Oi, gente! Bom, hoje eu vim falar sobre este livro aqui E Se a Gente Tentasse, da Becky Albertatti, do Adam Silveira Ele é a continuação do livro E Se Fosse a Gente, que tá por aqui nessa estante que tem vídeo aqui no canal e hoje, então, a gente vai conversar um pouco a respeito desse livro e, então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais todas Patrick Rocha PR lembrando a vocês que aqui na descrição e no comentário fixado você vai encontrar os links para poder comprar o livro se isso te interessa porque eu acho, assim, tem que interessar porque esse livro é muito bom assim como o primeiro livro então, bora falar um pouco sobre esse livro aqui e me diz aqui nos comentários aí o que você achou dele bora falar dele então, meu povo, vamos lá se você... bom, você tem que ter lido o primeiro livro para poder entender o segundo já que estamos falando de uma sequência isso daqui é o livro 2, tá? acho bom vocês terem lido o primeiro para poder entender esse daqui é... vamos... e durante aqui o livro... o vídeo eu vou soltar alguns spoilers sobre o primeiro livro porque, como eu falei, isso é uma sequência eu preciso falar sobre alguns acontecimentos para poder conversar um pouco a respeito da história do livro 2 é... como a gente viu no final do livro 1 é... os meninos, eles deram uma distanciada, né? porque eles viram ali que não ia funcionar a coisa do relacionamento à distância então tentaram manter a amizade, né? focaram na amizade só que quando a gente começa esse livro aqui a gente vê que essa amizade não deu certo, né? que eles acabaram se distanciando por conta da... da distância o que eu acho que é super normal e comum por mais que você não queira a distância vai acabar afastando vocês então aqui com os meninos a gente vai ver isso, né? o Arthur e o Ben, eles acabaram se distanciando cada um por suas razões e seus motivos, né? o Ben, ele não se sentia... o Arthur começou a namorar começou a viver um relacionamento e como os dois eram amigos eles conversavam sobre isso, né? só que o Ben, ele não se sentia tão confortável assim de conversar com o Arthur a respeito do relacionamento dele então ele acabou indo afastando, afastando eis que a gente chega aqui no momento desse livro a vida dos dois estão afastadas, né? até então eles não conversam já faz meses uns oito, onze meses por aí e nisso vai chegando o verão já faz dois anos desde o último livro né? desde o primeiro livro e vai chegando o verão o Arthur vai voltar pra Nova York que ele vai ter um estágio e lá nesse estágio com um diretor de... da Broadway que assim... é... tá... uma realização do sonho dele o Ben tá vivendo a vida dele, né? focou no livro ele quer ser escritor tirou o livro do ar lá do... o ar de pede pra poder focar nele escrever na faculdade ele tá tendo aula de escrita e tudo mais e como eu falei a vida dos dois são separadas então o Arthur tá namorando ele tem um namorado e o Ben ele tá gostando de um outro carinha que é o Mário, né? e tá vivendo ali uma pegação com o Mário não chega a ser um namoro mas eles estão ali se relacionando deixando um negócio fluir tendo um negócio legal ali então nisso é... o Samanta e o... coloquei ele aqui, ó então a Samanta e o Dylan chegam ali pra passar o verão com o... em Nova York, né? que é a cidade deles e começam ali a andar com o... o Ben e pôndo o papindito e tudo mais eis que... bam! eles encontram um flash mob acontecendo ali e o que que... o que é esse flash mob, meu povo? é... na verdade eles estão vendo um casamento acontecendo, né? que é o casamento do casal que teve o flash mob do primeiro livro então o Ben ele fica um pouco impactado com isso falando meu Deus olha a coincidência ele vai e... olha... ele pensa em mandar pro Arthur e acaba entrando no Instagram do Arthur e no Instagram do Arthur ele acaba vendo que o Arthur tá voltando pra Nova York e curtindo e ele curte a foto ali dele então nisso começa a desencadear tudo mais aí porque... é... coincidências vão acontecendo de eles trombando com amigos em comum durante essa estadia até que finalmente eles acabam se encontrando e tentando ali é... reestabelecer a amizade porque em todo momento aqui eles falam que é... um foi importante pro outro sabe? um foi... teve a sua importância na vida do outro e eles se sentem mal pelo afastamento que aconteceu então eles querem ali reestabelecer essa amizade voltar com essa amizade só que essa amizade ela não vem fácil porque eles ainda tem um sentimento ali pelo outro sabe? eles nutrem um sentimento pelo outro então por mais que eles estejam ali tentando ao máximo voltar com essa amizade focar nessa amizade tem ali o... a questão de eu tô namorando tô gostando de outra pessoa mas por que que olhar pra essa pessoa pra esse meu ex se relacionando tendo interesse em outra pessoa tá me machucando tá me incomodando eu tô sentindo o ciúme do meu ex então eles começam a ter esses esses dilemas aqui durante é... o livro o que é muito legal porque você vai vendo ali que se passou dois anos mas o amor que um sente pelo outro não morreu não saiu durante esse esse tempo eles tentaram substituir esse amor por outras com outras pessoas mas por mais que eles eles gostem e se relacionem com outras pessoas eles ainda estão apaixonados um pelo outro sabe? e... e é isso eles tem que lidar com isso esquecer esse sentimento e seguir ó vamos vamos focar na amizade bola pra frente então nesse você vai começando a ler o livro você vai vendo ali esse desenrolar dessas situações aí que levam esses personagens o que eu achei do livro eu gostei muito do livro eu lembro eu não lembro de muita coisa do primeiro porque vocês sabem que minha memória não é boa mas eu lembro de ler ele muito rápido e ficar com a sensação muito gostosa de eu amei esse livro eu gostei desse clichê LGBT eu gostei desse clichê gay gostei desse romance gay e eu queria ver mais e chegou aqui o segundo livro e fui ver mais eu só queria dizer aqui que eu acho que daria uma ótima série de duas temporadas ou dois filmes também eu queria muito ver uma adaptação disso aqui que ia ser muito gostosinho de ver eu acho que não sei se seria um sei lá eu queria uma adaptação sabe podia ser uma uma série de duas temporadas dava pra adaptar tranquilo mas eu gostei muito do segundo livro também como o primeiro livro esse livro aqui quando eu pegava ele pra ler eu li ele muito rápido e muitas folhas muitas páginas muitos capítulos porque quando o livro ele querendo ou não gente quando o livro ele tem muito diálogo e os capítulos são curtos você lê ele muito rápido sabe e tem um plus que quando você tá gostando do livro você quer saber o que vai acontecer então assim esse livro segue a mesma ordem do outro a gente tem aqui capítulos por ponto de vista de cada um então tem aqui capítulo do Arthur tem a data aqui e aqui vai ser o ponto de vista do Arthur então nisso a gente vai ver o Arthur conversando o Arthur tendo o ponto de vista dele assim como a gente vai ver o Ben com o ponto de vista dele e nisso a gente vai seguindo o livro todo com essa dinâmica de cada capítulo mudar um ponto de vista e isso não incomoda isso não chega a ser uma coisa que vai te causar estranhamento nem vai te causar incômodo porque são duas sim são duas pessoas diferentes você percebe a personalidade deles aqui diferentes mas você acaba se envolvendo com eles aqui e você gosta de ver sabe você quer ver o romance dos dois né a história dos dois se entrelaçando mas a gente mas é legal também ver o outro lado desses dois o Ben com os amigos dele o Arthur com os amigos dele então assim e ver os dois juntos conectando isso é muito legal também então assim eu gostei muito dessa sequência esse daqui com certeza foi o último livro porque como o jeito que esse livro acaba aqui eu acho que não sei eu acho que ele não deixa aberto para uma nova um novo livro se acontecer beleza vou gostar bastante porque né eu adoro esses dois mas eu acho que ele finaliza muito bem sabe ele finaliza a história ele conta a história e deixa ali um ponto final sabe acrescenta ali um ponto final e é isso essa foi a história dos dois o que me deixa muito feliz porque é uma história que eu gostei bastante são livros que eu assim eu amei gente eu amei porque como eu falo é durante reviews e análises de coisas relacionadas ao mundo LGBT cansa bastante a gente ver só tragédia a gente vê só homofobia a nossa história ser retratada a homofobia a morte a doença a solidão então cansa sabe chega uma hora que desgasta você tá só nessa área sabe só vê isso acontecer sabe vou dar o exemplo aqui de The Last of Us que teve um episódio todo sobre um casal gay que foi muito bonito a história dos dois mas entra muito naquele clichê de gay não tem vez na mídia né gay não tem vez em produções porque ou um morre ou os dois morrem ou os dois não ficam juntos ou vai acontecer uma tragédia vai ter uma homofobia ali que vai separar ou alguma coisa do tipo sabe eu acho que essas histórias a respeito de homofobia de morte e tudo mais elas tem que ser contadas sim porque eu acho necessário a gente ter momentos na no audiovisual onde vai mostrar assim a realidade porém eu queria muito e gosto muito quando foge um pouco disso sabe porque como eu já falei algumas vezes hétero tem vários clichês hétero tem várias produções super clichês super bobas super água com açúcar e tá bacana isso assim como tem os seus filmes de dramas sobre a vida deles e acontecimentos tristes e tragédias na vida deles tem que ter um equilíbrio sabe eu acho que o LGBT ele tá caminhando pra ter esse equilíbrio sabe porque eu acho que tá tendo algumas produções que tá fazendo esse equilíbrio a gente tem bastante cenas produções sobre o lado trágico da coisa mas a gente tá tendo também o lado feliz o lado bacana da coisa também sabe eu acho que tem que ter esse equilíbrio aí porque a vida de um gay de um LGBT não é baseado somente em tragédia é claro que a gente tá rodeado no tema estamos mas a nossa vida não se resume a somente isso sabe a gente não acorda de manhã chorando e termina se cortando não é assim sabe tem os acontecimentos tem uma vida inteira rolando ali que não a vida inteira de um LGBT não pode ser resumida somente a tragédia sabe a gente tem que ter momentos assim feliz romântico engraçado engraçado e quentinho o coração eu acho que é necessário a gente ter isso também sabe eu acho que é super válido as duas formas de contar uma história mas você não pode resumir toda uma comunidade somente a tragédia sabe eu quero ter mais eu quero ver mais livros como esse da Beck e do Adam eu quero ver muito mais disso representado na mídia nos livros porque sabe tá na hora já deu de contar somente tragédia então assim super recomendo vocês a ler esse livro eu vou mostrar vocês aqui porque quando eu comprei o segundo livro ele vem uma jacket pro primeiro livro pra seguir a mesma temática aqui ó tá vendo esse daqui é o primeiro livro com a jacket tá vendo toda bonitinha que segue aqui a temática da sequência tá vendo os dois aqui na mesma vibe porque se não me engano essa aqui é uma capa brasileira essa laranjada tá vendo aí temos aqui a capa que veio ele que é uma capa nacional brasileira só que eles trouxeram mais o estilo da capa americana e que eu gosto bastante então temos aqui a nossa capinha a nossa jacket pra combinar com o segundo livro então assim gente se vocês não leram esses dois livros aqui leiam porque vocês vão gostar vocês vão é é curtir tenho certeza disso e eu super recomendo pra vocês comprem um livro pelo meu link que tá aqui na descrição e no comentário fixado tá bom e também tem a resenha aqui do primeiro livro se você quiser ir lá ver vai lá dar uma olhada então é isso meu povo no mais é isso me diz aqui nos comentários o que vocês acharam dessa sequência foi necessário foi bacana foi desnecessário me diz aqui nos comentários se você gostou do vídeo dê um joinha se inscreve no canal compartilha o vídeo compartilha o canal ativa o sininho pra receber as notificações me siga nas redes sociais todas Patrick Rocha Per e até o próximo resenha de livro tchau gente tchau